Música Na tarde da última quinta-feira de março, dia 26, alunos do ensino médio da escola estadual Elidia Rezendes de Andrade visitaram a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Uma visita guiada realizada pelo Centro de Atenção ao Cidadão. Um dos objetivos da atividade legislativa, conheça a Câmara, é mostrar para o cidadão, para o pessoal de Juiz de Fora, enfim, para toda a população que junto com o trabalho dos vereadores há uma série de servidores também que fazem funcionar o trabalho executado. Enfim, temos muitos servidores administrativos além do gabinete dos vereadores. Uma coisa é ser passada na sala de aula, através de aula, através de uma aula expositiva mesmo. E outra coisa é o trabalho de campo. Eu tenho certeza que eles vão sair daqui e amanhã eles com toda a certeza vão falar para os outros como que é a estrutura, como que funciona. Eu acho que está sendo assim muito enriquecedor para eles, com toda a certeza. Os alunos conheceram vários setores do legislativo, o gabinete da presidência e também participaram de uma audiência pública. O projeto Conheça a Câmara está em seu segundo ano de desenvolvimento. Até agora, 200 visitantes já passaram por aqui. A escola ou grupo organizado que tiver interesse em participar dessa visita é só se inscrever no CAC, Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal. A atividade foi encerrada com um lanche e a entrega de certificados. E claro, não podia faltar a foto para registrar esse momento.